Galera, no Switch a gente tem uma santa trindade de jogos que foram anunciados, a gente teve algum trailer, algum teaser de anúncio e depois a gente nunca mais viu nada dos jogos. São eles, o Zelda Breath of the Wild 2, que a gente viu na E3 de 2019, que pelo menos a gente teve um trailerzinho com algumas cenas, já deu alguma coisa a mais a gente ver do jogo. A gente viu que pega muita coisa do Breath of the Wild 1, em quesito do estilo gráfico, da engine e coisa e tal. O Metroid Prime 4, que aí já ficou bem raso, a gente só viu esse 4 sendo formado aí com essa aura azul e a gente só teve isso. É a logo do jogo sendo formada e depois a gente ficou sabendo lá em janeiro de 2019 que o jogo iria recomeçar do zero, já que iria voltar pra retro. Então sabe-se lá quando que a gente vai ver as caras do Metroid Prime de novo, sabe-se lá se o desenvolvimento tá fluido, ainda tem muita coisa ainda que a gente vê. Mas o terceiro dessa trindade é o tópico de hoje, que é o Bayonetta 3. Similar ao Metroid Prime, a gente basicamente só viu a logo do jogo sendo formado, só que pelo menos teve uma coisinha a mais. A gente viu um renderzinho, a gente viu uma ceninha assim da Bayonetta aqui pra revelar a logo pra gente. Então não foi só a logo, teve um teaser, uma coisinha a mais, um renderzinho de CG ali pra logo aparecer pra gente. Mas é, ainda não tá muito melhor a situação e isso foi também há bastante tempo atrás. Foi na Game Awards de 2017, então um pouco depois do Metroid ter sido anunciado. Aliás, lembrando aqui direito, não foi nem a logo, na verdade, foi um teaser da logo. A gente só viu o 3 aqui, né? Depois apareceu o Bayonetta 3. Enfim, nenhum dos 3 jogos tiveram nenhuma novidade desde então. Sobre o Bayonetta 3, a gente teve uma série de informações que a gente vai passar nesse vídeo pra dar uma recapitalização. A primeira é que as pessoas começaram a achar que o jogo foi cancelado, né? Porque não foi falado nada, né? Tipo, não é igual o Zelda que os envioedores ainda falaram que vai sair. O Metroid, né? A gente viu que ele começou do zero com a Retro Studios. O Bayonetta tem ficado muito quieto. Sobre isso, o Kamiya, que é o criador do Bayonetta, já deu uma tranquilizada na galera. Falando assim, ó. Eu estou feliz que ainda tem muita antecipação pelo jogo. Mas uma coisa que eu quero falar aqui é o que eu tenho visto de muitas pessoas começarem a se perguntar se o jogo foi cancelado. Eu quero que vocês peguem qualquer preocupação que vocês tenham e joguem ela pela janela imediatamente. Porque nós estamos trabalhando duro no jogo e ele não foi cancelado de forma alguma. Por favor, espere por isso. Então assim, por mais que a gente não tenha visto as caras da Bayonetta por um bom tempo, né? Pouco mais de 3 anos já. Pelo menos a gente sabe que ele não foi cancelado. E aí muita gente pergunta, poxa, mas muita coisa vai usar do Bayonetta 2, né? Já que o Switch não vai poder ter uma mudança grande no gráfico, essas coisas assim. Então por que está demorando tanto tempo para a gente ver alguma novidade do jogo? Bom, isso também a gente já pode começar a ponderar. Como o artigo do Eurogame aqui colocou muito bem, É possível que uma das razões do progresso do Bayonetta 3 esteja lento É porque a equipe está fazendo múltiplos jogos de uma vez só, Incluindo alguns jogos que não foram anunciados. E em uma entrevista com a Nintendo Life, eles falaram o seguinte A Platinum espera dar informações sobre alguns projetos não anunciados também. Eu não tenho certeza se eu posso dizer isso, mas bem, eu falei, né? Agora já era. O ponto é, eu estou tentando fazer muita coisa esse ano. Por favor, fique de olho na gente. Eu espero trazer alguma hype para essa indústria. Então, além do Bayonetta, a Platinum estaria trabalhando em mais alguns jogos. E alguns jogos que ainda não foram anunciados. Outros dois projetos que a gente sabe que a Platinum está trabalhando É o Project DD, que a gente tem um pouco de um teaser aqui Que, de acordo com ele, seria um sucessor espiritual do Beautiful Joe. Mas, como a gente pode ver, o trailer é só um teaser em CG. A gente ainda não tem muita coisa dele também. O outro jogo já é um jogo com a Square Enix, chamado de Babylon's Fall. Então, ó, já estamos aí, ó. Isso me dá vibes de Nia trabalhar com a Square Enix. Ele já parece estar um pouco mais à frente, já tendo um gameplay teaser já assim. Mas também a gente não tem tantas informações sobre o jogo, além da existência dele. Isso, né? São os jogos que a gente, inclusive, viu trailers. Mas eles falam que estão fazendo jogos que ainda não foram nem anunciados. Então, contando com o Bayonetta 3, tem pelo menos, né? Se tem um não anunciado, tem pelo menos quatro jogos em produção pela Platinum Games. Então, tem bastante coisa aí pra gente esperar. Mas e sobre o Bayonetta, né? Que é o nosso foco aqui? Como é que a gente pode esperar do jogo? Quando que a gente vai ver a cara dele de novo? Felizmente, o Caminha também deu uma novidadezinha sobre isso. Em uma stream do Arcade Archives, o Caminha confirmou que a Platinum tá trabalhando em novas coisas como o Bayonetta 3. Mas ele não pôde dizer muito. O que ele fez, no entanto, foi mandar um tease pra gente que a equipe talvez dê um update durante o ano. Então tá aí. Parece que esse ano, né? O Bayonetta pulou 2018, pulou 2019, pulou 2020. Mas parece que não vai pular 2021. A gente deve ver as caras do Bayonetta esse ano. Se vai ser de uma forma que vai começar a engrenar, vai começar a gente ver mais coisas pro lançamento ainda esse ano, ainda resta pra ver. Particularmente, devido, mais uma vez, ao tipo do jogo, de uma forma com que provavelmente ele vai usar muita coisa do que o Bayonetta 2 já tá criada. Eu não acho super implausível que o Bayonetta 3 lance, sei lá, no terceiro trimestre ou talvez no quarto trimestre de 2021. Mas bem, isso resta aí pra gente ver quando que vai ser esse update. Eles falaram durante o ano, que talvez indique que vai ser mais que um update, né? Mas vamos ver aí o que eles vão fazer. Se o update vier um pouco mais cedo no ano, é bem capaz de a gente ver alguma novidade. Quem sabe aí, né? Eu ia falar, quem sabe aparece no próximo Nintendo Direct, mas, sei lá, Nintendo Direct parece que virou um delírio coletivo. Eu não lembro mais o que que ia ter um grande Nintendo Direct conforme a gente tinha antes, né? Mas vamos ver, às vezes eles botam em uma rede social, sei lá, pequenininha, Nintendo fez isso, né? Então vamos ver. De qualquer forma, a gente deve ver o Bayonetta 3 em algum momento desse ano. Então, próximo anúncio da Nintendo que eles foram fazer, eu já vou ficar animado pra dar uma olhada se ele vai aparecer as caras lá. Molecada, é isso que a gente sabe sobre o Bayonetta 3 até o momento. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente em nossas redes sociais e comenta aí quando que o Bayonetta 3 vai dar as caras esse ano. Que mês você acha que eles vão mandar um trailerzinho pra gente? E comenta aí também o seu melhor palpite de quando que ele vai sair. Se quiser dar uma ajuda, eu vou mandar o link do nosso PicPay que tá na descrição. A semana você vai ganhar algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente, porque é só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda mesmo, eu sou promissado, nós estamos com uma vaquinha com a RTX 3080. Agora que a gente tá 100% em 4K, a gente precisa de uma placa potente pra poder renderizar esses vídeos com mais tranquilidade. Então se você quiser dar uma ajuda, o link tá aí na descrição. Mas também estamos com uma rifa pro Resident Evil Village. Só doar 10 reais pelo link abaixo que você vai estar concorrendo. A gente vai sortear uma semana antes do jogo sair. Ele ainda não tem data, mas essa quinta-feira, 7 horas da noite, anota aí. Vamos tá fazendo uma transmissão pra ver o Resident Evil Showcase. Quem sabe lá a gente saiba uma data do lançamento do jogo e consequentemente a data do sorteio da nossa rifa, né? Então espero vocês lá. Vou ficando por aqui, cara desenhando pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Pr combien? Estimaba, hein? It's a 시�ії de f еслиfore lo lái. בת vê! Set Áfiii!